Música Uma reunião que tem a saúde de Assis como principal preocupação. O funcionamento do Hospital Regional foi o assunto discutido entre representantes políticos e profissionais da saúde. O Hospital Regional é um equipamento importantíssimo dentro da rede de assistência à saúde e nós estamos aqui nesse momento para apresentar as dificuldades, secretários de saúde, prefeitos, movimentos sociais, deputados, vereadores. A gente sabe que existe uma diminuição significativa de recursos humanos, cerca de mais de 33% de recursos humanos a menos e alguns serviços foram descontinuados. Posso dar o exemplo, por exemplo, no que se refere ao ambulatório de gestação de alto risco, as escalas de neurocirurgia e outros tantos outros serviços importantíssimos que o papel do Hospital Regional faz. Vereadores marcaram presença. Em 2022, todos os projetos à saúde foram aprovados pela Câmara. Nós acompanhamos o trabalho do Hospital Regional em termos de quantidade de funcionários. Nós entendemos que está perecendo, mas aqueles que estão, estão fazendo um trabalho de excelência. Muito hoje se deixa a desejar, eu acho que houve aí uma certa acomodação por parte do governo do estado em termos de investimento, não só na parte de infraestrutura, mas também como de funcionários, de colaboradores do hospital. Então, estamos aqui hoje para unir forças por um assunto tão importante e tão delicado para a saúde da nossa região. Somar forças para buscar junto ao governo do estado soluções para os problemas encontrados aí no Hospital Regional, como serviços que vinham sendo realizados, que foram paralisados. Nós vemos também toda a equipe de funcionários, servidores também da saúde, muitas vezes engessados, querendo fazer mais atenção à saúde, àquele que está enfermo, precisando de leitos e não estão conseguindo. Então, precisa de um investimento maior do nosso governo antes, principalmente do governo do estado, para poder melhorar a saúde de Assis. Funcionários da saúde que atuam no Hospital Regional, com cartazes nas mãos, protestaram pacificamente. Reivindicações que não passaram despercebidas ao olhar do Legislativo. Muitas vezes levamos pacientes para Marília, para Presidente Prudente, Ourinhos, Jaú, outras regiões do estado para acolher os nossos pacientes, os nossos munícipes, que poderiam estar sendo atendidos aqui na nossa cidade, no Hospital Regional, e também sendo a Assis um polo, uma referência para as cidades da região, trazerem seus pacientes também para cá, para receber um atendimento digno. Nós vamos agora unir forças aos vereadores, buscar junto com o prefeito, o nosso governador, buscar meios, recursos para que o nosso hospital, que hoje está aí, que é considerado um elefante branco, que volte com força total, ajudar a população, que a população está carente na parte da saúde. E a gente vê aí, tem vários tipos de exames que no momento não estão sendo atendidos, leitos. A Câmara Municipal sempre apoiando, votando nos projetos de destinação de recursos para a Santa Casa. Então a Câmara vai estar com certeza, em 2023, apoiando e cobrando também, não só do Executivo, quanto do Governo do Estado, emendas, recursos para melhor possa atender aí a nossa querida população de Assis e toda a região. O Hospital Regional, que hoje é referência para os 25 municípios, temos aqui o representante de praticamente todos os municípios, Então é importante levar essas demandas do hospital para o Governo Estadual, para o Governo Federal, em parceria com os deputados da nossa região. Autoridades, ouvindo a necessidade do que precisa realmente para funcionar 100% esse hospital regional. Então eu tenho certeza que se depender da Câmara Municipal, os vereadores estão unidos em prol do município de Assis. Os pedidos serão enviados ao Governo do Estado, com destaque para demandas de urgência, a contratação de profissionais. Basicamente, neurocirurgia, cirurgião pediátrico, obstetras e cirurgiões oncológicos, imediatamente.